Você consegue perceber, JP, que o vermelho, esse vinho aqui, ele, com uma cor escura, né? Ele não tem contraste. Então, você colocou o azul escuro num vinho. Então, deixasse branco ou deixasse alguma outra cor pro título. Foda que eu tenho medo de ficar estourado. Então, mano, mas aí você perde um pouco da legibilidade, tá ligado? Porque não fica contrastado, mano. Se eu uso branco, fica legal, mano. Fica legal. Por exemplo, aqui, ó. Usa a escala, que é esse, ó. Ó, tirar print pro Photoshop. Tava demorando de ir pro Photoshop. Tu pega a cor. Aí, tu vem aqui na cor e tu tem essa cor aqui. Aí, aqui, tem dois, duas opções aqui. Tem o Saturation, né? Que é a saturação. E tem o Brightness, que é o brilho. Se você pegar essa cor, a mesma cor que você tem aqui, ó. E vir no brilho, que é o B. E subindo ela, você tem uma cor contrastante da cor de fundo que você colocou ali, que é escura. Aí, você pode usar ela. Então, por exemplo, você vem aqui e coloca qual que é lá? Kerning. Você aumenta ela, deixa ela um pouco maior, né? Porque quando você deixa pequeno assim, pequeno entre aspas, né? Tipo, o título. Ó, a diferença. Vou pegar a mesma fonte e vou usar essa cor aqui que você colocou. Esse azul escuro. Ó a diferença de contraste. Olha isso. Consegue ver? Tem uma grande diferença. E ainda tá na paleta que você usa. Porque é a cor que você usa, só que com mais brilho. Ah, mas eu queria deixar escuro. Tá bom. Coloca um fundo branco e aí tu deixa escuro. Aí, beleza. Aí fica tudo certo. Aí, você tem a legibilidade intacta. E é isso. Tá ligado? Tá ligado?